Quem nunca teve uma encomenda que retornou à origem porque não tinha ninguém em casa para receber? Pois é, para solucionar esse problema, os Correios lançaram em Brasília o primeiro locker do país. Um armário inteligente para que os clientes possam receber diretamente seus objetos postais ou encomendas feitas pela internet. Isso é o locker. O sistema de entregas foi inaugurado nesta cerimônia em Brasília e chega pela primeira vez no país nesse momento de pandemia, quando as compras online mais que dobraram. Como é que funciona o locker para quem vai usar? O cliente vai e faz uma compra no e-commerce, aí a tecnologia se comunica, o carteiro pessoal vem e coloca a encomenda no locker. Porque o carteiro tem que trazer a encomenda. E aí os próprios Correios enviam uma comunicação para o celular da pessoa e essa pessoa vem no locker e põe o QR Code, é um código, aquele que é mais comum, né? Coloca no visor do locker e a gavetinha se abre. Esse sistema de entregas já existe em países como os Estados Unidos e Canadá e facilita também a vida das pessoas que enfrentam problemas com endereços. Segundo o presidente dos Correios, é um serviço que promove a inclusão social e digital. O projeto que lançamos hoje é a materialização da nova estratégia dos Correios, ser uma plataforma física e digital integrada.